Feche seus olhos, largue as suas mãos. Aleluia! A igreja de Jesus é uma igreja pentecostal. O crente pentecostal não se acanha de dar glória a Deus. Porque quando a gente era do mundo, a gente gritava quando dava gol, brigava pelo nosso time, fazia qualquer coisa. Mas por Jesus, por Jesus, é muito mais. Aleluia! Quem é grato a Deus pela vida, abre a boca e glorifique. Diga uma frase linda para Jesus, fale com Ele. Ele quer te ouvir, talvez tenha pessoas aqui dentro que Jesus ainda não ouviu nada dEle. E Jesus está pensando, será que vai terminar o culto e eu não vou ouvir nada dEle? Nenhum glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Levante a sua mão direita, sim, glorifique, exalte. Diga, eu te amo, Jesus. Tu é tudo para mim. Tu é a razão da minha vida. Tu é tudo que eu tenho. Eu sem Ti não sou nada. Tu é tremendo. Tu é maravilhoso. Tu é grande. Tu é sublime. Nem no céu, nem na terra se encontra alguém maior do que Tu. Não há ninguém maior do que Tu, Senhor. É a Ti que nós damos glória. É diante de Ti que nós nos curvamos. E é só a Ti que nós adoramos. Bendito é o Teu santo nome. Glória a Deus! Pastor Fernando Luz, vai orar pelo pregador essa noite. Ele é bem rápido. Glória a Deus! Glória a Deus! Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém! Estenda sua mão em direção, ó, tá? Oramos a Deus. Deus, Pai Todo-Poderoso, tem o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Na companhia do amado Espírito Santo, Pai, aqui está, Senhor, o Teu Filho, ao qual o Senhor escolheu para ministrar a Tua santa e poderosa palavra nessa noite. Nós sabemos que a voz é do pastor Paulo, mas a palavra e o Espírito de poder são Teus. E já estão queimando no coração Dele. Por isso, Senhor, nós cremos que o Senhor usará Ele mais uma vez nessa noite. E a honra e a glória é somente para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, queridos. Tome assento, meus amados. Eu queria anunciar para a igreja que ali atrás nós temos a maquinazinha de cartão que hoje quase ninguém mais carrega dinheiro, né? Eu sei que é abençoar a obra de Deus, ajudar a obra de Deus. Fique à vontade. Tudo que Tu semear na terra de Deus, Tu nunca vai se arrepender disso. Participe do reino de Deus. Estava olhando as fotos que a Gabi mostrou ali, do parque 2. Vocês precisam conhecer aquela igreja lá. É um brinco. Aquela igreja é um brinco. Gastamos muito ali. Amém. Mas tudo é para a glória do nome do Senhor. Eu me alegro porque a nossa igreja, ela vê aonde está sendo gasto. Agora, é claro, sempre tem aqueles que não vê, né? Mas tem uns que vê. E eu louvo a Deus pela sua vida. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Vou tentar não ser longo. Gênesis, capítulo 12. Quando a gente abre a Bíblia, olha pra mim. E Deus nos dirige a meditar sobre o Pai da fé, sobre Abraão. Aquele homem que errou pouco, mas acertou muito. E tinha que errar. Se Abraão não errasse, talvez ficava soberbo. E achava, talvez, que poderia competir com Jesus. O único que não errou. Mas Abraão também errou. Todos nós erramos. Mas graças a Deus, que nós somos lavados no sangue de Jesus. E que nós estamos em Cristo. E eu quero que você me acompanhe. Ora, o Senhor disse a Abraão. Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E partiei uma grande nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoar. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão bendita todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele. E era Abraão da idade de setenta e cinco anos, quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher. E a Ló, filho de seu irmão. E todos os bens que haviam adquirido. E as almas que lhe acresceram em Arã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém. Até o Carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor Abraão. E disse, a tua descendência darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betela ao ocidente. E aí ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor. E invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali. Seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Porquanto a fome era grande naquela terra. Glória a Deus. Quero que você não perca nada do que Deus vai falar com você nesta noite. Queridos. Aprendemos lições preciosas. Com aquele que com 75 anos. 75 anos. Deus aparece para ele. E lhe pede algo. Lhe manda algo. Que parecia impossível. Para um homem de 75 anos. Mas Abraão tinha algo consigo. De nunca dizer não para Deus. A fé dele era tão viva. Que ele tinha certeza. Que ele iria executar o que Deus mandou ele fazer. E Deus na caminhada iria lhe dar força. Coisa boa quando adquirimos essa fé. E diz no versículo primeiro. Que Deus se dirigiu a Abraão. E falou com ele. E diz para ele. Sai da tua terra. No meio da tua parentela. E vai a uma terra que eu te mostrarei. Agora eu quero que você olhe para mim. O que aprendemos aqui com Abraão? Aprendemos. Que Abraão. Ele era sensível. A voz de Deus. Olhe para cá queridos. Uma coisa que nós temos que ter na nossa vida. É ouvir a voz de Deus. Ouvir no sentido. Não apenas de ter orelha. Mas ouvir no sentido. De nos curvar. De nós obedecermos a ele. E Abraão. E Abraão. Ele tinha sensibilidade. Ele ouviu a voz de Deus falar com ele. Glória a Deus. Amados. Talvez isso está faltando tanto hoje. Nas igrejas. Do nosso Brasil. Ou do mundo talvez. As pessoas estão ouvindo pouco a voz de Deus. As pessoas ouvem muitas vozes. Mas a voz de Deus já não é mais conhecida. As pessoas. Os crentes não conhecem mais a voz de Deus. Porque o ouvido não está mais sensível. Abraão. Talvez foi a primeira vez. Que Deus falou com ele. Mas ele era tão íntimo de Deus. Que ele. Ouviu a voz de Deus. E por mais que alguém chegasse e dissesse. Deus falou nada. Deus falou contigo nada. Abraão iria continuar dizendo. Eu ouvi a voz dele falar comigo. Aleluia. Ouvir a voz de Deus ser sensível. Agora queridos. A única maneira de nós ouvirmos a voz de Deus. Olha para mim. É separando o tempo para estar com Deus. O fator tempo. É algo que todo crente. Deve de reservar para Deus. Quando o povo de Israel estava no Egito. Que começaram a se reunir. E clamar a Deus. Para que Deus mandasse um libertador. Logo o faraó chamou os seus súditos. E disse. Tenho notado uma coisa no meio desse povo de Israel. Eles estão com muito tempo. Eles têm tempo para se reunir. Eles têm tempo para aclamar a Deus. Vamos dobrar a sua carga horária. Vamos dobrar a produção de tijolos. Vamos dar serviço para eles. Para que eles não tenham tempo. Não será isso que o inimigo tem feito. Nesses últimos dias. Tentando roubar, tirar o tempo. Dos crentes. Envolvendo com outras coisas. E se o diabo conseguir tirar o tempo. Você vai se afastando. De Deus. Se vai esfriando. E não tem. E perde a sensibilidade. De ouvir Deus falar com você. Hoje estamos vivendo numa geração. Que Deus fala aqui no altar. Deus usa. Quem Ele quer usar. Não importa quem prega aqui. Não importa quem Deus usa aqui. Pode ser uma criança. Mas o crente sensível. Terminou o culto. Ele sai na porta dizendo. Deus falou comigo hoje. Aleluia. Deus falou comigo hoje. Eu estou mudando a minha atitude. Tempo para estar com Deus. As vezes temos muito tempo. Para fazer para Deus. Mas nada de tempo de estar com Deus. Aleluia. Se você tirar tempo para estar com Deus. O fardo é leve. Você vai ter dificuldade. Vai enfrentar luta. Mas o fardo é leve. Quando você está com Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Meus amados. O fardo fica leve. Deuteronômio 32, versículo 39. As vezes nós queremos nós fazer com o nosso braço. Nós queremos fazer com a nossa sabedoria. Olha aqui. Vede agora. Tenta contar ali quantas vezes Deus diz a palavra eu. Vede agora eu. Eu sou. E mais nenhum Deus além de mim. Eu, eu, eu mato. Eu faço viver. Olha o eu. Eu firo. Eu saro. E ninguém há que escape das minhas mãos. Deus está querendo dizer. Não adianta fazer muita força. Se você. Diz que está fazendo para mim. Mas não está comigo. O que eu quero filho. O que eu quero filha. É que tu esteja comigo. É que tu tire tempo. Para chorar. Tire tempo para buscar. Em oração. Tire tempo para falar comigo. E ouvir a minha voz. Você tem corrido tanto. Tem feito tanto. Tem trabalhado tanto. Tem feito tantos projetos. E no meio dos teus projetos. Você colocou ali uma cláusula. Ficarei uma hora por dia com Deus. Uma hora por dia. Seja o horário que for. Seja de madrugada. Eu vou me levantar. E vou falar. Com o papai. Vou falar com Deus. Além eu vou me derramar diante dele. E vou ouvir ele falar comigo. Glória a Deus. Ah meus queridos. Mas é eu. O eu tem atrapalhado. Porque. Nós temos agido com o nosso eu. Enquanto Deus quer agir. Com o seu eu. Porque ele diz. Eu sou. Esse eu sou. Quer dizer. Eu faço. O que tu está lutando para conseguir. E está se afastando de mim. Eu. Sou. Eu faço. Eu viro. Eu curo. Eu derrubo. Eu levanto. Tudo é. Tudo é eu. Glória a Deus. Meus amados. Deus só pode recomeçar tudo de novo. Deus. Ele resolveu começar tudo de novo. Quando ele encontrou. Olha para cá. Ele encontrou um homem. Que resolveu ouvir a sua voz. Aleluia. Noé. Noé. O homem tem pecado diante de mim. Eu vou fazer uma arca. Você vai fazer uma arca, Noé. E o ser humano. Vai ficar só a tua família. Olha para cá. Noé 120 anos. Fazendo uma arca. É inimaginável na nossa mente. O que ele ouviu e o que ele suportou. As críticas. Quanto as pessoas. Que começam às vezes uma obra. E para por causa das críticas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faz força para não piscar agora. Os críticos. Eles desaparecem. Os críticos desaparecem. Quando. Leonardo da Vinci. Ele fez. Aquela pintura. Encheu-se de gente criticando ele. Hoje quem vê aquele quadro diz. Leonardo da Vinci que fez. Agora pergunto o nome dos críticos. Ninguém sabe o nome dos críticos. Porque os críticos. Eles desaparecem. Não se preocupa com quem critica. Não dá ouvido para quem critica. Porque todos desaparecerão. Mas aquilo que tu faz para Deus. ficará na história. O nome do nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. O nome do Senhor Jesus. Oh aleluia. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus salvou uma família. Porque um homem ouviu a sua voz. E ali começou de novo a humanidade. Glória a Deus. Meus amados, nos afastamos de Deus quando paramos de jejuar e orar. Parece que jejuar hoje é uma novidade que muitos crentes que não fazem. Só para deixar você um pouquinho empurrado. Você se lembra da data do último jejum que você fez? Os crentes não jejumam mais. Aleluia, mas Deus está falando hoje com a igreja. Deus está falando hoje com a igreja. Meus queridos, o que Deus quer da igreja hoje? Olhe para cá, olhe para cá. O que Deus quer da igreja hoje? O que Deus quer ver na igreja? É aqueles crentes que levantavam clamor. Aqueles crentes que clamavam. Que chegavam na igreja e o culto começava e eles clamavam a Deus. Aleluia, eles iam para o culto de oração e clamavam a Deus. Parece que o clamor cessou. Olha o que Joel diz no capítulo 1, versículo 14. A situação estava tão crítica que Deus usa o profeta Joel falando como uma única saída e uma única solução. reúne o povo para jejuar e orar. Domingo agora, queridos, nove horas da manhã, nós vamos ter aqui um jejum e um clamor. Eu quero convocar o povo de Deus. Que bom que eu pudesse ver a igreja domingo de manhã como está aqui agora. E todo o povo clamando, todo o povo orando, todo o povo buscando a Deus. Orando por três motivos. Para disciplinar o nosso corpo. Jejum não é para comprar casa. Jejum não é para comprar carro novo. Nem é para curar enfermo. Jejum. Disciplinar o nosso corpo mal acostumado. E se ficar uma manhã sem tomar café, já se enche de dor de cabeça. Mas se você falar com o teu corpo. Diz, ah é, é, é. Quatro horinhas sem comer, tu dá a cabeça. Tu agora vai ficar o dia todo. Disciplina no corpo. Para que mais serve o jejum? Para fortalecer o nosso espírito. Jejum é para fortalecer o nosso espírito. Quando o nosso espírito está fortalecido, nós recebemos bênção, recebemos prosperidade, recebemos cura, recebemos milagre. Além do porquê, o espírito forte nos leva a adquirir fé, a crer. E quando crê, meus irmãos, o milagre acontece. Glória a Deus. O jejum serve para nós disciplinar o nosso ouvido, sensibilizar o nosso ouvido. Quem jejua e ora e clama, ouve a voz de Deus. E conhece a voz de Deus. Não é só ouvir, é conhecer. João 10, 27, Jesus disse, As minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Me seguirão. A igreja de hoje, ela precisa mais de face. Face. Face a face com Deus. Mais de face e menos de face. A igreja precisa disso. Aleluia. Esquece um pouco esse tal de face. Esquece um pouco. Sai dali. E entra na presença de Deus. Com jejum e oração. Aleluia. E nós vamos ver essa igreja saltando, como o bezerro no cevador. Nós vamos ver o Espírito Santo batizando na igreja, enfermo sendo curado. O paralítico andar, quando a igreja assumiu o seu papel. Eu vou clamar. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Deus está esperando que a igreja receba um reavivamento e comece a fazer o que deixou de fazer. clamar, 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 clamar. Aleluia. Eu me lembro quando me converti, nós tínhamos culto de oração, terça-feira à noite. A igreja enchia. E o pastor tinha uma cinetinha assim. Porque ninguém ouvia se o pastor dissesse, chega irmão, chega. Se cantasse um corinho, ninguém ouvia. Porque o clamor era grande. Então o pastor batia a cinetinha, para todos saberem que estava findando o período de oração. Aleluia. Onde estão os crentes que jejuam e oram e clamam? Glória a Deus. 1 Samuel 3. Quando Israel estava submergido no pecado, Deus precisava um profeta. Mas não tinha. Eli estava vencido pelos seus filhos, que adulteravam dentro do templo. Faziam relações com mulheres diante do altar. Essa era a situação daquele tempo. E Deus disse, o que eu faço? E Deus faz nascer uma criança. Deus olhou e viu, olha pra mim, e viu Ana no templo. O valor de nós estar no templo. Ainda tem gente que acha que pode ser desigrejado. Mas o valor de estar no templo. Ana estava no templo, orando. Não podia falar, mexia os seus lábios. E Deus olhou. E Deus levanta Eli, o profeta velho. E vai e diz, Ana. Você estava orando aqui, Ana? Deus lá na minha cadeira, lá falou comigo. Eu quero dizer pra ti o que Deus falou comigo. Ele está dizendo que daqui a nove meses, você vai abraçar um filho. Aleluia. O valor de ouvir Deus. Glória a Deus. Meus amados. Gênesis 12 e 1. Sai da tua terra. O que eu vejo aqui, meus irmãos? Eu vejo a disponibilidade para renunciar conforto. Abraão renunciou ao conforto. Um homem com 75 anos. Tem que sair agora sem saber quantos quilômetros vai andar. E de Arã a Siquém. Olhe pra mim. De Arã a Siquém. Que era Canaã. Abraão, com a sua comitiva, o seu gado, caminhou 800 quilômetros. Você sabe o que é isso? É quase daqui a São Paulo. E de ônibus leva 20 horas. Uma semana, duas, um mês, dois. Daí Abraão, Deus não te falou nada? Eu vou indo. Deus mandou eu ir. Deus mandou eu ir e eu vou ir. Aleluia. Ele prometeu uma terra para a minha geração. Eu vou ir. Três meses. É aí, Abraão. Nada. Não estou preocupado. Eu estou preocupado em obedecer a voz que eu ouvi. Aleluia. Ouça a voz dele. Ele era sensível para renunciar o seu conforto. Abriu mão do dinheiro, da terra, da língua, do relacionamento. Quando você diz sim para Deus, você tem que fazer uma coisa. 1ª Reis 19, 21. Quando você diz sim. Olha para mim aqui. Você já disse sim para Deus? Quando Deus te chamou, você disse sim para Ele? Quando você vem diante do altar, que você ia descer as águas do batismo, você lembra que você disse sim para Ele? Você se recorda disso? Agora, queridos, quando nós dizemos sim, a primeira coisa que temos que fazer é carnear os bois, queimar os aparelhos. Olha ali. Voltou o bois de seguir e tomou a junta de boi e os matou. e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu Elias. Esse é Eliseu. Elias passou e disse segue-me, Eliseu. Vou mesmo. Vou segui-lo. Eu quero ser como Elias. Eu quero que Deus me use como milagre e que nem use esse homem. Eu quero ser útil no reino. Eu vou segui-lo. Mas uma coisa eu tenho que fazer. Deixa eu matar os bois. Porque se eu não matar os bois, eu vou ser tentado ali adiante a voltar para trás. Então eu tenho que matar os bois. E daí eu não volto mais para trás. Glória a Deus. Seja sensível para passar por cima do que tiver que passar. Para deixar o que tiver que deixar. Mas nunca deixar de servir a Deus e de seguir e de ouvir a sua voz. Glória a Deus. Gênesis 12, 4. A obediência em fé para arriscar em fé através do desconhecido. Assim partiu Abraão. Como tinha dito que Ló foi com ele da idade de 75 anos. Fé. Abraão. Eu acho que tu já está velhinho, Abraão. 75 anos. Ninguém vai fazer o que tu mandar. Ninguém vai te obedecer. Porque tu já está velho. Às vezes pessoas pensam assim. Não dá para fazer o que o pastor manda porque já está velho. Como você se engana. E aqui Abraão, meus queridos. Abraão. Ele dá uma atitude de fé. Ele se coloca em movimento para ver cumprir na vida dele o que Deus tinha falado. quer que Deus cumpra na sua vida comece a andar em movimento. Comece a movimentar o que Deus tem falado contigo. A obediência provoca milagre. Glória a Deus. Quando Deus nos revela algo Ele nos revela por etapa. Deus não disse para Abraão, Abraão você vai caminhar 100 quilômetros, 200 quilômetros, você vai chegar a uma cidade assim que Deus não falou. Mas Deus foi revelando. Na caminhada Deus foi revelando. Glória a Deus. Não te preocupa. Não te preocupa. Cada passo que tu dá. Cada decisão que tu tomar na direção de Deus. Deus vai te revelando o porquê. Em tudo Ele tem um propósito quando nos colocamos nas Suas mãos. 12, versículo 2. Olha só. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Visão para enxergar além das cortinas. Glória a Deus. Deus vai me abençoar e fazer de mim uma grande nação. Haga a mão de ser bobo, Abraão. Eu creio. Foi Deus que falou. E Ele vai fazer de mim uma grande nação. Aleluia. Eu já enxergo esta nação. A Bíblia diz que Abraão viu de longe. Ele não teve o privilégio de ver a promessa se cumprir. Se cumpriu na sua geração. Aleluia. Mas Ele se alegrou porque Ele viu de longe como Moisés viu a terra de longe. Abraão viu. Glória a Deus. Meus queridos. Versículo 3. Fé para confiar na providência e no cuidado de Deus. não se preocupe não se preocupe com os obstáculos do caminho. Você o Deus que te chamou é o que te capacitou para você passar por cima dos obstáculos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está dizendo Abraão não vai ser só pétalas de rosa não. Você vai encontrar pessoas no caminho que vão te amaldiçoar. mas também Abraão você vai ter pessoas que vão te abençoar. Eu faço uma aliança contigo agora. Os que te abençoarem eu vou abençoar. Os que te amaldiçoarem eles vão ter comigo. Oh Pai que cuida da gente Deus que cuida de nós nas mínimas coisas. Por que se preocupar? Por que brigar? Por que bater boca? Por que? Faça isso. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você. Aleluia. Aqueles que te abençoar vão ser abençoados. E os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Ah meus queridos mais um pouquinho versículo 5 não esqueça do que Deus te deu para você cuidar. olha só que tomou Abraão Sarai sua mulher Ló filhos de seu irmão e todos os bens. Tudo que Deus tinha lhe dado ele levou consigo responsabilidade cuidado com a família ele não abandonou a família ele não deixou a família não o projeto de Deus é comigo e com a minha família não te preocupa com aquele teu filho que ainda não veio não te preocupa com o teu esposo que talvez ainda está na bebida nas drogas não te preocupa vai glorificando a Deus vai falando com Deus vai chegando bem pertinho de Deus porque o projeto que Deus tem contigo é para tua família também quem pode dar glória a Deus é para tua família glória a Deus aleluia Abraão soube obedecer a Deus sem desprezar a sua família glória a Deus obedeça a Deus mas saiba lidar com teu esposo com a tua esposa peça a sabedoria de Deus para lidar com teus filhos e você vai sendo uma lâmpada acesa daqui um pouquinho todos eles estão aqui glória a Deus você pode ir mais rápido sozinho mas se Abraão não levasse a família Deus estava impedido de me honrar você ir mais rápido pode você sozinho pode ir mais rápido mas com a sua família você será honrado por Deus glória a Deus versículo 6 foco para não desistir com o passar dos anos Abraão andou 800 quilômetros até Arã e não desistiu queridos como as pessoas vezes desistem fácil como as pessoas tem facilidade para começar mas desiste no meio da caminhada quantas pessoas que desceram as águas do batismo e não estão mais aqui se perderam na caminhada pararam na caminhada qualquer coisinha que lhe acontece parece que é motivo para voltar atrás mas quando a gente se entrega mesmo para Jesus eu disse esses dias no culto aqui que quem vem para a igreja por Jesus não sai por causa de pessoas pode me atirar pedra eu não vim por causa de ninguém eu vim por causa de Jesus glória a Deus e se você sai por causa de pessoas você nunca entrou por causa de Jesus glória a Deus quem é amante da palavra nunca desiste quem é colado com esta palavra não desiste a palavra firma a palavra da fé a palavra da confiança e ele vai avante versículo 7 quando ele chega na terra prometida lá vem Deus e lhe entrega um presente e apareceu o Senhor a Abraão apareceu ele apareceu lá em Arã agora em Siquem Deus volta a aparecer de novo Deus aparece pela segunda vez aleluia lá ele apareceu em Arã para passar a visão a revelação a ordem aqui em Siquem Deus aparece para bater no ombro de Abraão ser fiel em Abraão 800 km e você não voltou atrás não é que ele não teve vontade de voltar atrás mas ele estava determinado a fé não deixa a pessoa voltar atrás e Deus chega para ele talvez bate no seu ombro ou lhe abraça e diz sabe Abraão essa terra que tu está com os teus pés essa terra é tua é da tua geração é dos teus descendentes essa terra eu te darei presente de Deus glória a Deus olha pra mim quem não permanece quem desiste facilmente nunca pode receber as grandes bênçãos que Deus tem para dar quantas pessoas perderam grande bênção por voltar facilmente glória a Deus o prêmio sempre será no final ninguém recebe prêmio no começo o prêmio será no final ser fiel até a morte e dar-te ei a coroa da vida glória a Deus Deus apareceu para ele em Arã mas também apareceu em Siquém Deus faz questão de mostrar que está conosco no começo e que ele vai conosco até o fim Deus jamais deixou Abraão glória a Deus já indo para o encerramento agora uma coisa linda uma coisa linda está ali e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera chegou em Siquém graças a Deus agora cheguei estou na terra que Deus me prometeu agora eu posso fazer isso agora eu posso fazer aquilo você está chegando onde Deus te prometeu olha para mim deixa eu tirar os óculos olha para mim está chegando onde Deus te prometeu você sofreu você passou trabalho você enfrentou dificuldades você chorou sozinho mas você está chegando onde Deus te prometeu olha para cá não esqueça do altar não esqueça do altar não esqueça de gratidão não esqueça de adorar não esqueça glória a Deus gratidão a Deus eu cheguei até aqui muitos diziam quando eu saí de lá com 75 anos que eu ia morrer no caminho mas eu cheguei Deus me trouxe Deus me guardou e quando eu chego aqui ainda tenho o privilégio de Deus chegar para mim e me dar o presente está aí a terra que eu jurei que te daria glória a Deus versículo 10 o pai da fé comete um erro não demorou muito teve fome na terra e Abraão aquele que caminhou 800 quilômetros a pé agora ele não consegue confiar que Deus vai prover o seu alimento como tem fome na terra vamos descer para o Egito lá tem comida lá tem trigo lá tem alimento mas é Egito é Egito não é povo de Deus mas Abraão teve fraquezas e Deus não abandonou Abraão por causa da sua fraqueza você pode ter fraquezas mas Deus te ama da mesma maneira e se você sentir no seu coração e se você se voltar para Deus reconhecer as tuas fraquezas não tem problema elas não vão impedir a tua benção glória a Deus Abraão teve fraqueza e foi para o Egito e lá aconteceu coisas desagradáveis no caminho ele combina com Sara sua mulher e diz você é linda demais coisa boa quando os homens dizem isso para a mulher eu digo todo dia para mim você é linda demais só que Sara estou sentindo assim um probleminha o rei vai querer me matar para ficar com você então vamos achar um jeitinho nosso agora você disse que é minha irmã e ali mentiu e o rei por causa de Sara ele deu presentes a Abraão deu presentes a Abraão Abraão devia ter pegado presentes presentes do Egito olha para mim tudo o que acontece Deus tem um propósito até aquilo que você fraquejou na caminhada é para te aprender quantos aqui que aprenderam muitas vezes caindo tropeçando você aprendeu eu falei ontem em Mariluz que as pessoas tem dificuldade para aprender Belsazar era filho de Nabucodonosor e ele não aprendeu fez uma festa buscou os vasos da casa de Deus e bebeu nos vasos nos utensílios sagrados do templo e a mão de Deus escreveu na sua sentença na parede e ele morreu aquela noite quanto tempo viveu com Nabucodonosor mas não aprendeu as vezes há pessoas que tem dificuldade de aprender por isso muitas vezes Deus permite que a pessoa tropeça caia bata com a cara não é verdade mas quando ela se levanta ela diz agora eu aprendi eu aprendi e agora eu vou encarreirar e vou andar e vou seguir glória a Deus porque eu aprendi Abraão pegou presente mas ele aprendeu uma lição glória a Deus Deus amados Abraão errou em ter ido para o Egito e agora erra em receber os presentes no Egito Abraão ganhou servos e servas além do presente o rei disse olha eu vou te dar servos e servas olha pra mim aqui sabe quem é que veio com as servas Agar Agar foi um grande problema na vida de Israel e de Abraão porque Sara disse olha o filho que Deus nos prometeu acho que não vem deita-te com a escrava Agar e ela vai engravidar de você e você vai ter um filho para continuar a tua geração e assim eles fizeram erraram e até hoje os árabes são inimigos de Israel até hoje o povo sofre pela desobediência encerrando agora capítulo 14 versículo 21 vamos ficar de pé queridos diz assim a palavra e o rei de Sodoma disse a Abraão dá-me as minhas pessoas e os bens toma para ti olha pra mim aqui agora Abraão aprendeu a lição e quando o rei de Sodoma naquela guerra de quatro reis contra cinco e Abraão foi importantíssimo naquela guerra porque pegou 318 criados em sua casa e venceu a guerra o rei de Sodoma veio e disse as pessoas deixa comigo agora os bens podem ficar tudo para ti e Abraão disse não eu aprendi a lição eu aprendi queridos porque tem gente que tem que aprender chorando porque tem gente que tem que esperar um momento mal porque tem gente que tem que aprender com a dor porque porque tem que esperar a dor porque que não aprende quando o pastor os conselheiros o ministério de casais os pastores evangelistas dizem irmão não faz assim não vai por isso aqui não vai por esse caminho não faça isso porque que não aprende porque que tem que cair tem que quebrar a cara para poder aprender aleluia mas hoje o Espírito Santo fecha os teus olhos ele está aí na tua frente oh aleluia hoje o Espírito Santo ele está na sua frente ele está falando algo com você não abra os teus olhos filho filha filha seja sensível quando eu falar contigo aleluia ouve a minha voz não tardes em obedecê-la filha os teus ouvidos vá para a oração para o jejum vá para a consagração filha os teus ouvidos eu tenho muito para falar contigo eu tenho coisas lindas para a tua vida aprende a me ouvir não endureça o seu coração renuncia filho renuncia o que tiver que renunciar mas me escuta fala comigo te fecha num lugar separado tira momentos para estar comigo eu vou falar contigo e tu vais me ouvir tira tempo para mim tira tempo para mim glória a Deus Deus está falando com você aleluia tenha visão do lado de lá enxergue fecha os teus olhos agora e comece a enxergar as bênçãos de Deus fluindo na sua vida do lado de lá você enxerga agora além das cortinas as bênçãos que Deus já está preparando para você o milagre acontecendo aleluia Deus te prosperando Deus te levantando aleluia aleluia Deus te levantando aleluia Deus te levantando oh aleluia aleluia comece a enxergar não enxerga o negativismo não diga não dá não diga não posso não diga não vai acontecer vai acontecer vai acontecer aquele que me prometeu é fiel aleluia ele é fiel ele é fiel aleluia ele já está providenciando aleluia a Bíblia diz que enquanto nós dormimos ele prepara o nosso pão aleluia aleluia ele já preparou glória a Deus vocês estão me ouvindo obreiros está tudo pronto está tudo pronto irmão Adriano irmão Tadeu está tudo pronto ele já preparou tudo e o problema não é Deus nos abençoar o problema é eu me preparar para receber aleluia aleluia começa a dizer eu recebo Senhor eu recebo o que tu preparou para mim eu rejeito o que tem que rejeitar eu passo por cima do que tem que passar eu deixo o que tem que deixar mas eu tomo posse do que o Senhor já preparou para mim vai dizendo a igreja tem que dizer fale tome posse aleluia aleluia glória a Deus cuida da tua família ame a sua família zele pela sua família lute pela sua família ore pela sua família faça jejum aleluia aleluia porque o jejum vai aumentar a sua fé glória a Deus e você vai chegar lá os teus filhos serão salvos deixa eu profetizar para você os teus filhos não irão para o inferno porque tem alguém intercedendo glória a Deus e quando tem alguém intercedendo Deus move o céu e a terra pastor Felipe pode ir para a UTI só mexer com o dedinho mas não vai para o inferno Deus vai salvar ele porque ele é fiel e ele ouviu as tuas orações oh aleluia glorificado é o nome do Senhor abre a sua boca e dê glória a Deus agora a marca da promessa eu tenho a marca da promessa que ele me fez eu tenho a marca da promessa eu tenho a marca da promessa que ele me fez eu tenho a marca da promessa eu tenho a marca da promessa mas quem vai apagar o selo que há em mim a marca da promessa que ele me fez ninguém vai me impedir se decidido estou pois quem me prometeu é fiel pra cumprir o meu Deus nunca falhará eu sei que chegará minha vez minha sorte ele mudará diante dos meus olhos aleluia meu Deus e meu Pai obrigado pela tua palavra ela é o martelo que esmiúça a penha ela é a espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e espírito meu Deus que esta palavra Senhor venha deitar e levantar com a gente que nós venhamos a nos colocar Senhor como pessoas obedientes que ouve a tua voz e obedece guarda o teu povo a tua igreja abençoa a tua noiva em nome de Jesus amém glória a Deus hoje nós queremos receber muitas pessoas aqui que estão se ligando na comunhão dos santos irmã Raquel Mendes irmã Raquel irmã Rosângela Barrufi onde está quando eu chamar irmãos eu quero que que seja bem rápido tá ajuda a nós irmão Eduardo Aguirre Teixeira passa aqui querido assim irmão Eduardo não veio veio passa aqui meu querido glória a Deus irmã Viviane Souza não é a senhora irmão Viva onde é que está irmão Viviane Souza não veio hoje tá vindo aqui tá vindo aqui glória a Deus bem vindo irmão Viviane fica aqui querida irmão Ademar irmão Ademar José Santos Teixeira tá aqui o nosso querido Ademar glória a Deus que benção querido fica aqui amado também irmã Geddy da Silva Teixeira está aqui ela fica aqui querida bem vindo minha amada irmão Anderson Anderson Barros Anderson Barros não veio essa semana ele me pediu umas 15 vezes pra entrar em comunhão e agora não veio não foi que tal irmã Bruna Bruna M irmã Bruna M onde é que está a Bruninha está aqui a Bruninha glória a Deus fica aqui querida está aqui soldados que ouviram a voz de Deus vocês ouviram foram sensível a voz de Deus e estão aqui fazendo o querer de Deus o que Deus quer de vocês é que vocês entrem nas fileiras é que vocês nunca mais voltem atrás mas olhem para frente não olhem pra ninguém não olhem pra críticos não olhem pra ninguém olhem só pra Jesus quem olhar pra Jesus nunca desiste de caminhar pra frente eu profetizo que vocês não vão desistir de caminhar vocês irão avante amém vamos cantar pra eles sois bem-vindos sois bem-vindos campeões de Jeová parabéns e não fingindo a congregação mostrar sois bem-vindos sois bem-vindos campeões de Jeová parabéns parabéns e não fingindo a congregação mostrar um aplauso bem forte para os valentes bem-vindos 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 queridos considere-se membro do corpo de Cristo aqui conosco participe da ceia com nós amém Deus abençoe com toda a sorte de benção graças a Deus João capítulo 6 versículo 53 João 6 e 53 diz assim Jesus pois lhe diz na verdade na verdade vos digo e se não comerdes a carne do filho do homem e não beber o seu sangue tem jeito não tereis vida em vós mesmo quem coma minha carne bebe o meu sangue tem a vida eterna eu ressuscitarei no último dia porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida quem coma minha carne bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai assim quem de mim se alimenta também viverá por mim levante queridos glória a Deus vai orando você aí no banco falando com Deus graças a Deus bondoso Deus e Pai eis aí levantado na tua presença aquele pão que o Senhor disse esse é o meu corpo é o meu corpo que é partido por vós e eu Senhor vou fazer parte do teu corpo vou ingerir o teu corpo Senhor eu sei que o teu corpo meu Deus traz saúde o teu corpo não é um corpo doente o teu corpo é um corpo de saúde de bênção aleluia e eu sei meu Deus que através dessa ceia pessoas vão ser curadas essa noite a tua ceia é um grande remédio não somente para o corpo mas para a alma e o espírito e nós com alegria participamos aí está o cálice Senhor que o Senhor disse é o meu sangue e o teu sangue ingerido em nós é vida é vida 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 abundante por tudo te agradecemos e louvamos em nome de Jesus o de cruz se erigiu com a indústria oi, ai do cante mas contemplo esta cruz porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Tevorei, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao calvário brilhante baixou Essa cruz Essa cruz tem pra mim Atrativo sempre Porque nela Jesus me salvou Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz Até por uma coroa trocar Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão Eu me alegro na cruz Dela vem, graça e luz Para a minha santificação Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz Quero sempre levar E sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Uma parte da glória Hei de ter Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também, minha cruz É por uma coroa trocar Aleluia Bendito seja o Cordeiro Que na cruz por nós padeceu Bendito seja o Seu sangue E com nossa vida é liberta Eis nesses sangue lavados Com roupas que dão alvação Os pecadores erguidos E perante o Seu Deus já estão Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, deste sangue lavado Mais algo que a neve ser Quão espinhosa coroa Que Jesus por nós suportou Ó, quão profundas as chagas Que nos provam o quanto Ele amou Eis nessas chagas purezas Para o maior pecador Pois tem mais algo que a neve O Seu sangue nos torna Senhor Algo mais que a neve Algo mais que a neve Sim, deste sangue lavado Mais algo que a neve ser Glória a Deus Todos pegaram o pão Ninguém faltou Levante o pão assim Paisinho querido Sentindo paz contigo Em comunhão com todos os meus irmãos Repleto de alegria e de gratidão Porque eu sei que a cruz era pra mim Se tu foste no meu lugar Partiram a tua carne ali Ninguém tirou a tua vida A tua deu Cheio de alegria De contentamento E de gratidão Aleluia Sentindo paz contigo Em comunhão com os meus irmãos Assim eu participo Comemos todos Levante o pão Levante o cais O Senhor disse Esse é o meu sangue Sangue de um inocente Que nunca pecou Mas fez pecado por mim No meu lugar Gratidão Senhor Quem faria isso por mim Miserável pecador O Senhor fez Derramou o Seu sangue Quando teria que ser o meu O Senhor derramou o Seu sangue por mim Asegurando em minhas mãos Teu sangue Renovo contigo agora Minha aliança Cada crente Renove a sua aliança agora Aleluia Eu e o Pai Somos aliançados Diga comigo Eu Mais forte Eu E Jesus Somos aliançados Sentindo paz contigo Em comunhão com todos Meus irmãos Assim eu participo Tomamos todos Só quem pode Dobre o seu joelho Por favor Bondoso Paisinho Gratidão a Ti De todo o nosso coração Obrigado pelo Teu Grande amor Pela Tua bondade E a Tua misericórdia Dispensada a nós O Senhor é bom Em todo o tempo Obrigado por essa igreja Que nos deste para Congregar Pelos soldados valentes Que o Senhor mandou Para esse exército Obrigado pelos companheiros Ó Deus de ministério Os pastores que o Senhor Tem nos dado Os evangelistas Os presbíteros De acnas Missionários Obrigado Senhor De todo o nosso coração A nossa gratidão Por cada departamento Cada ministério Que os Teus filhos Estão com muito amor Trabalhando Te agradeço Pelos dizimistas E os ofertantes Como seria A Tua igreja Sem eles Obrigado Paisinho Levanta mais pessoas Abençoadora Na Tua obra A nossa gratidão Do profundo De nossa alma Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Jesus Amém E graças a Deus Queridos É rapidinho Nossos anúncios Amanhã temos plantão Sábado Às 20 horas Encontro jovem Domingo Às 9 horas Jejum E consagração Aqui na igreja Domingo Das 9 ao meio dia Nós vamos ficar aqui Na presença do Senhor Eu quero convocar Toda a liderança Da igreja Todos os obreiros E obreiras Ninguém deve de faltar Grupos de louvor Todos deverão Estar presente Nessa consagração Eu peço Com muito amor Convoco vocês Ninguém deve de faltar Convoco a igreja Do Senhor Toda a igreja Para nós Estarmos juntos Aqui buscando a Deus Terça-feira A campanha Aqui na sede É impossível Mas Deus pode Quinta-feira O culto de ensinamento Dia 3 de dezembro Olhe para mim Nós vamos ter aqui O nosso curso batismal Nós vamos fazer um batismo Agora No dia 5 de dezembro Tem pessoas pedindo Para se batizar E já tem um número bom E nós vamos fazer O batismo Fizemos um em outubro E vamos fazer agora Início de dezembro Nós vamos ter um batismo Então você que está esperando o batismo Dia 3 de dezembro Às 20 horas Tem que fazer aqui O curso batismal Tá bom? Dia 5 Nós vamos fazer um batismo No mar Vai ser no mar Aquela coisa linda assim E nós convidamos aqueles Que já foram tocados Por Deus Para descer as águas Do batismo Vai ser ali Na posada Posso dizer do irmão Diego? Irmão Diego Se a sua sogra não ficar brava, né? Vai ser ali na posada Da irmã Aparecida Ali na sogra do irmão Diego Ali na beira-mar Ali Ali a gente Troca as roupas ali Faz um culto rapidinho E nós vamos Reunimos assim Dois em dois Aquela fila Marchando em direção ao mar Cantando 212 da harpa Os guerreiros se preparam Para a grande luta Amém? Então nós convidamos também A igreja Para fazer parte do batismo Está com nós lá Nessa festa linda, né? Dia 3 o curso Dia 5 o batismo Dia 19 Eu quero que você preste atenção Dia 19 Os irmãos se lembram Que um tempo atrás Nós tínhamos aqui um advogado Que ele dava consulta Grátis aqui Não cobrava nada E dava consulta Para o povo Doutor Raul Depois ele veio a falecer Mas ele foi muito útil Aqui para muitas pessoas E esse advogado Que se propôs A nos ajudar aí Ele é especialista Na área de INSS Previdência Social Ele tem um monte De escritório Aí pelas cidades E ele se propôs Então você que tem um problema Com aposentadoria Problema com INSS Dia 19 Das 2 às 5 Ele vai estar aqui 19 ele vai estar aqui Se você quiser Conversar com ele Você nos procura E nos dê um nome Porque se não tiver Ninguém Ou tiver um só Daí a gente liga Para ele não vir Porque ele vem de longe Para não Também não Não judiar Dele Então dia 19 Também Segunda-feira Dia 8 Nós teremos aqui Reunião Os líderes De congregação E também dia 29 de novembro As mulheres agora Se preparam Para o que eu vou dizer 29 de novembro Nós os homens Vamos fazer o culto azul Vamos perder Para essa mulherada Vamos ganhar 10 Vamos fazer um negócio Esquema bonito Os irmãos Podem tirar foto Comigo Enfim Vai ser uma benção Dia 29 Vamos fazer Que nem as irmãs Eles fizeram Não sei se um galeto Ou um chá 30 reais o cartão E você pode trazer Mais um homem E não seja crente Vamos ter um Alguém trazendo Uma palavra de Deus Ali E nós queremos Queremos vender 150 cartão Aleluia Parece que só o Felipe Que teve fé Aleluia Se nós vendermos 150 cartão Vamos ter 300 homens Ali E vão se converter Vão aceitar Jesus Vão se batizar E vão se reconciliar O chá ali Rendeu Umas 3, 4 Reconciliação Glória a Deus Foi bênção Então queridos Que Deus Abençoe a sua vida Aqui tem as Jaconiza Estão com os Formulários De visitante Tem alguém nos visitando Aí pela primeira vez Levante a mão Quem está nos visitando Pela primeira vez Tem visitante ali Tem visitante ali Tem lá E as Jaconiza Já estão prontas Nunca viam as irmãs Tão rápido Aleluia Elas já estão vindo Se não estão vindo Elas vão esperar Na porta Na saída Levante a mão Mais uma vez Meu querido Que Deus Abençoe a tua vida Grandemente Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Respondeça o seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti E sobre ti O Senhor Levante o seu rosto E te dê a paz Que o amor de Deus A graça De nosso Senhor Jesus Cristo E a comunhão Do amado Espírito Santo Seja com todos Desde agora E para sempre Só quem recebe Vai dizer um A bem comigo De atordoar Amém Estamos despedidos Se Deus é por nós Seam todos mods Amém Seam todos Seam todos Seam todos Seam todos Seam todos E os Obrigado.